O Jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós, estou aqui diante dele, olha só. É ele, o Zé da Sama. Zé, bom dia, tudo bem? Bom dia, Guto, tudo bom? Tranquilo. Zé, e aí? Como que foi a eleição pra você? Você que é uma pessoa querida tanto pela oposição como pela situação, né? Ó, Guto, eu só tenho a agradecer. Eu tive 145 votos, o cara agradecia a todos eles. Fiz uma campanha limpa, tranquila, né? E eu quero só agradecer a todo mundo que votou em mim, que acreditou no projeto. Que é um projeto pra cidade, Guto, não é um negócio pra amanhã. Isso aqui, a gente vai fazer um negócio muito legal aí. Calma, vai vir um negócio bom pra nós aí. Ô, Zé, um passarinho me cantou aí que disse que você vai vir como pré-candidato em 2024, hein? 90% que é verdade, Guto. É mesmo, Zé? Porque assim, ó, aonde eu vou, né, o pessoal que eu fui pedir voto, as pessoas falam, pô, vereador, cara, você tem um potencial maior. Se fosse prefeito, eu votava. Então eu vou sair candidato a prefeito. Sou pré-candidato a prefeito em 2024, né? Então, Zé, disse que você tem um carinho muito grande aí por empresários, agricultores, uma galera nessa cidade que quer ver um nome diferente. E 2024 vai ter que mudar, né? Vai ter que mudar. Vai ter que mudar, vai ser um nome diferente. Vai ser uma pessoa diferente. Então você é pré-candidato em 2024, Zé? Sou pré-candidato. Tranquilo então, Zé. Tá bom? Boa sorte pra você aí nessa nova empreitada. Um abraço.